E no vídeo de hoje, vou levar minha irmã, meu cunhado, o Eliseu, e vou com a gente no Nicolândia, né não? Tá pronta? Não, tem que tá pronta, porque vai ter forte emoção lá, viu? E a gente já tá aqui, ó, escovando os dentes. Eu vou com a bondade. O quê? Normal, aquela linguagem lá estranha que você sabe. E lá vai ser a primeira vez deles, mano, que vão lá conhecer, vão brincar nos brinquedos tudinho. O Eliseu é o primeiro que vai gostar, tenho certeza que ele vai gostar, que tem muito brinquedo lá, mano. A minha irmã também, o cunhado, enfim. Vai ser uma experiência nova pra eles, quando eu sei lá, o Nicolândia, que é um parque bem grandão que tem, que eu já fui com a Jameson. Inclusive teve vídeo aí no canal, já que eu fui com ela. Então vai ser muito da hora o vídeo de hoje, mano, então... E mais uma coisa, mano, a gente vai buscar também a Hingli, que vai com nós. E a minha irmã. A irmã da Jameson. A gente convidou o Pastor Igor, a irmã Julia, a Juliana, convidamos a família deles, só que eles vão estar atarefados. Tá pronto, cunhado? Fortes emoções nos parquinhos hoje? Vai comigo nos brinquedos, macho. A última vez que eu fui brincar, eu quase fui rir. Foi, foi lá em Macapá, mano. Uma vez a gente foi no... A pressão caiu de uma forma. Sim. Não foi, Lindo? A gente foi no brinquedo lá em Macapá, o cunhado quase que foi pra Jesus. Dá até um arrepio, cê é louco. Chegou a Grêmio pra buscar a Hingli Light, que vai com nós. E, mano, pra quem não sabe, o meu cunhado e a minha irmã já conheceram a família da Jane. Tem até um vídeo no canal dela, né, Jane? Já conheceu a Hingli, já conheceu a mãe dela, conheceu o Pastor Igor. Oi, gente. Chegou a Hingli. Agora partiu, né, Hingli? Partiu. A Jane fazendo as curvas aqui, na velocidade 230, a cunhada desmagando aqui a Hingli. E a Hingli foi amassada? Ainda não, mas quase foi. Mais uma curva dessa e ela é amassada, coitada aqui. Chegou a Grêmio no Nicolândia, agora começou a estacionar. É aqui, Lindo, Nicolândia. Partiu, pronto, estacionado. Mano, e bem ali, ó, já é a torre de TV. A Jane fez um vídeo no canal dela e eles foram visitar a torre de TV, foram visitar vários pontos turísticos aqui de Brasília. E bem ali já é a Nicolândia, mano, fica todos os brinquedos lá. E aí, tá pronto? Então é mais que preparado. Mais que preparado. Fortes, adrenalinas e emoções? Fortes, emoções. E adrenalinas. Os mais corajosos já sei que vai ser eu, tu e a Hingli. Hoje já sei que em todos. Né? Vamos em todos, Hingli. Porque nunca consigo em todos. Pelo amor de Deus. É, mas hoje como a gente veio cedo... É cedo. Mano, ó, cedão. 11h44. Então não é possível que a gente não consiga em todos, né? Vamos em todos. Não é não, Jeff? É. É. E olha, isso daqui foi a kisoplastia. Quebraram os ossinhos dela. Botaram no lugar, né? Não, quebraram não. Quebraram... Botaram no lugar. Mano, essa balsa aqui ali, a gente tá perguntando o que que eu lembro, né? Ele me vendeu por dono do circo. Eu tô passada, chocada. O que te vendeu por dono do circo? Nada. É por quê? É porque o... É porque o dono dessa barquinha lá de Macapá, ele gostava da minha irmã. Aí eu usava isso a meu favor, que a gente ia falar, o ingresso de graça. Aí nós ia de graça, porque ele gostava dela. Mano, massa. Nostalgia, nostalgia. O Eliseu ali comprando algodão doce. Aí a gente olhou, já quer um. Sabe que eu amo algodão doce? Pior, pega logo. Eu vejo na mão e falo, nossa. Agodão doce! Aqui já é a entrada do Nicolândia, mano. A gente comprou os ingressos. Saiu por quanto? Saiu quatro ingressos por... A gente pegou um combo. Quatro ingressos por 176. Aí depois a gente comprou mais um combo de dois ingressos. É, o do Eliseu e da Ringle. É, o do Eliseu e da Ringle. Tá aqui, deu. Aí deu 110. Faça um cálculo aí, mano. Agora, mano, a gente vai aqui pra fila pra poder pegar os ingressos pra ir todos os brinquedos. Hora de passar o QR Code e pegar as pulseirinhas, mano. Porque quem não sabe, é pulseirinha. Pulseirinha no braço, mano. Agora vamos ver os brinquedos pra gente ir. O Júnior falou que quer nos mais leves por causa do Eliseu. Mano, o esquema da pulseira é o seguinte. Só mostrar e já entra. Aí não paga nada, cunhado. Aí vai direto, bicho. Mostrou e entrou. E se diverta, assim, ó. O primeiro parquinho que nós vai, mano, é o bate-bate. A gente vai aproveitar, vamos logo. Hora de entrar, mano. Vai eu e minha irmã. Vai a Ringle e a Jemfony, né? E a minha irmã que vai dirigir. E ali, olha, vai o cunhado e Eliseu. Vai os dois. Vamos, Liane, vamos, Liane. Vamos pegar isso aqui. Cinto colocado, mano. A barbeira tá aqui, ó. Na sua posição. Tá pronta a barbeira? Cuidado, viu? Tem uma vida aqui. Não é só a tua vida, não. É a minha vida e a tua, viu? Vamos, dois. É por isso mesmo que eu tenho essa vida aqui dentro do carro. Eu vou jogar aqui. E aí, tá pronta? Começa a brincadeira. Toma-te logo o teu. Toma-te. Eita, Danieli. Meu Deus do céu. Atropela. Atropela. Olha ele lá, cara. Vai reto, vai reto, vai reto. Toma-te, toma-te, toma-te. Eita, te deu, te deu. Vai, aí. Ali, ali, ali. Ali, ali. Aqui, olha. Acabou muito rápido. Aê. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Eliane, passou no teste de motor, hein? Passou no teste. Eu vou tirar já. Ah, vou tirar já o cinto. Adoro, motores. Sobreviveram? Conseguiram? Eu quero descer. Vi, vi. Passou no teste. Toca lá, então. Arrasou. A minha irmã também arrasou na motora aqui. Ali, ó. O cunhado vai ficar com o Eliseu aqui, né, cunhado? Toca aí, toca aí. Vai ficar aqui no brinquedinho. Com o Eliseu, né, Eliseu? Ficar os dois aí e nós vamos no brinquedo violento agora, né? Higli, Higli. Olha esse brinquedo, Higli. Mano, a gente vai nem sair, velho. Olha esse brinquedo. Tá pronta, Eliane? Não, mas vai ficar pronta. E tu, Jim, Fili? Muito bom, querida. Aí sim, ó. Olha o murk da gata. Nossa, velho, desceu muito cedo. E já vamos aqui pra fila, mano. Porque a fila tá grande. E a coragem. E a coragem. E a coragem. A coragem. Segura o óculos, que o óculos vai voar, viu? Mano, a gente tava conversando aqui, dá pra ir quatro certinho. Aí vamos deixar a gente passar na frente pra ir certinho. Nós quatro, na mesma cadeira. Pra gente gravar a nossa reação. A gente já tá me entregando o óculos, né? Porque senão já era. Vou andar na bolsa, porque senão era uma vez. Comece a brincadeira. Vai presenciar e depois tu vai participar rodando. Girar os copos. Eu vou presenciar e depois eu vou desistir. E vai nada, deu milírio. Não faça isso. Não existe a opção de existir. Não vale desistir, Gir, pelo amor de Deus. Não, volta aqui. Não, vocês vão. Não, não vai não, volta aqui. Não pode desistir. Ele disse que já dá pra vir as quatro pessoas pertinho, mano. Então deixa eu conferir rápido. Vamos, aqui ó. Tá pertinho os quatro. E segura agora, que eu vou começar a brincadeira na cara de sofrimento. E aí, que eu ganho, que eu ganho calma. E aí, que eu ganho. E aí, que eu ganho. E aí, que eu ganho. Tá gravando tudo. Caraca! Nossa, mano, que brinquedo doido, velho, que brinquedo doido! Não pode levar um brinquedo que cai de cima, só minha alma que caiu. Foi pra bem longe. Minha mão chega e tu tá doente, eu vou segurar o forte. Segurar o forte e tu... Meu, tá o meu cabelo. É muito top. Muito top esse. Esse foi doido, esse foi. O próximo brinquedo que a gente vai, mano, é nada mais, nada menos que a montanha russa. Que é o brinquedinho, tipo carrinho, ele vai de cabeça pra baixo. Esse que vai ser... E esse também é quatro pessoas, então vai dar pra nós gravar a reação de todo mundo lá no brinquedo. Tá pronto, vai pra montanha russa? Eu tô mais preparada. Vem aqui! Só vamos. Olha a fila da montanha russa, mano. A pior parte é só quando ele fica de cabeça pra baixo. Acho que foi doido, isso tá indo. É, esse aí foi o pior, então o resto é fichinha, né? Eu tava falando aqui com a minha irmã que se o cunhado tivesse ido, nem certeza que tinha abaixado a pressão. Porque ele foi uma vez, não deu conta. Aí por isso que ele ficou com o Eliseu pra lá nos brinquedinhos mais leves, né? Vai que vocês perguntam aí porque que ele sumiu, é por isso. Tá lá nos cavalinhos com o Eliseu. Mano, o da montanha russa entrou em manutenção, 30 minutos. Então a gente vai matar um tempinho aqui e depois vai lá de novo. Quando tiver funcionando aí eu gravo pra vocês. Olá! Como vai ele? Ele é seu pai careca. É bom que ele cega tudinho, né? Tem que olhar pro careca dele. Ô, da moral aí. Ha, ha, ha. Mano, a montanha russa liberou, velho. Agora eu vou chamar a menina pra nós ir lá na montanha russa. Atualização. Quem vai agora na montanha? Vai eu, meu cunhado. Ferreira que ele não foi em nenhum adrenalina. Esse adrenalina ele vai. A mamãe vai ficar com ele e eu, né? Já se divertiu muito. Já gritou, já saiu a alma do corpo, voltou. Dois, boas vezes, três vezes. É isso. A ringue ele vai também. Com certeza. E a russa ali atrás, ó. E vamos lá agora na montanha russa que vai de cabeça pra baixo. O meu cunhado olhando o brinquedo que a gente foi indo agora. Ha, coragem. Nem se ele não tem coragem, não, mano. Ele vai passar mal se ele for nesse. E a coragem? Passa embora. E aí, Júnior? Como é que tá o coração? Se prepara que tá ficando de cabeça pra baixo, viu? Como é que tu vai ficar? Sim, é. Vai ficar com a mãozinha assim, né? Pra poder ficar em silêncio e descansar. Eita, comentou. Ringley, Diffin. Estão preparada? Eeeeeeeeh! Meu Deus do céu, mano. Olha que é coração! Eita, cunhado. Eita, cunhado. Eita, cunhado. Ai, meu coração. Meu Deus do céu, olha a descida. Se prepara que agora é coração. Eeeeeeeeh! Aaaaah! Vamos de novo com a Eliane agora. Eita, cunhado, tu gostou? Hum, nem vi, mano. Ei, cunhado. Cunhado, ficou de cabeça pra baixo, mano. Ficou de cabeça pra baixo, mano. Ficou de cabeça pra baixo. Tá doida. A primeira vez foi com o cunhado, agora vou levar minha irmã agora. A corajosa aí. Tem, 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 tem. Ei, corajosa, se prepara. Olha, então, Elizeu com o cunho porque tem um tamanho lá que não pode passar, entendeu? Aí o Elizeu é muito pequeno pra ir no brancelho. É, altura desse tamanhozinho assim, mais ou menos. Ela tá falando disso aqui, mano. Tem essa altura aqui, que é a altura mínima, né? Foi de uma parte. Como essas fortes emoções. Da primeira vez, mano, não gravou tudo que o celular parou. Agora eu vou tentar gravar tudo. Né, não? Minha delineada. Segura as emoções. Uh! Na frente de Efni Higgins. Dá um salto. A descida. Olha a descida. A descida. Segura emoções. Agora eu vou gravar pra vocês, mano. Agora não deu certo. Eita! Olha essa descida e o giro ali, olha. Ele vai descer e vai girar. Eita! Ai, meu Deus! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Ai, meu Deus do céu! Riga ali! Diga! Riga! Ai, meu Deus! Ai, meu coração! Uh! 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 Riga ali! Uh! Uh! Ai, meu Deus! Riga ali! Oh! A gente cai no lugar! Você tá muito noiva! Uh! Eu preciso! Tô vivo de novo então, Jesus! Calha aí, tá até tonta aí, mano! Tá viva? Calma! Eita bagaceira! Tô tonto também! Quase que eu tropeço aqui! Tô tomo?! R Series! E aí na frente dá mais medo, né? É porque parece que tu vai cair, velho, tu vai pro... Só de resenha a Jeffenie vai tentar pegar algum bichinho ali dentro. Que? Pode cair. Pode cair, pode cair. Ah não, cunhado, jogou esse produto dele. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Pago com sucesso, agora bora ver se ela vai conseguir alguma coisa. Já paguei, moço, fora. Olha lá esse aí, mano, a garrona lá. Vem, Azul, vem, Azul. Pega o meu filho, pega. Bora ver. Posso vir dar. Olha o Garfield, o Garfield. O Garfield, bora ver se ela vai. Oooooooo. O que foi? Pisteu meu pistolão. Eu tô brabo. O que foi? Ah, porque ele queria, era? O Elisinho queria o Garfield, não tá conseguindo pegar o Garfield. Ele vai te dar um ursinho. Ele vai te dar um ursinho. Ele tava chorando porque ninguém conseguiu pegar, mano. Aí o tiozinho vai dar um, vai dar um pra ele. O tiozinho, dona aqui da barraquinha, ficou com dó. O do Eliseu vai dar um pra ele. Pô, eu rio. É, que massa, velho. Que massa. Ele vai dar um pequenininho. Mas também. Vamos chorar aí. Vamos chorar. Ele começou a chorar pra galera. Eu vou chorar também. Vai, Igor. Começa a chorar aí, Igor. Vai, Igor. A gente vai dar um ursinho que vai dar certo. E é um, é dois, é três e vai pegar o Garfield e vai pegar. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Bora ver se vai. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Quase, velho. Quase. Ah, chorou de novo. Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Mano, a gente tinha 30 reais e um Sonic. Só conseguimos o choro do Eliseu. Calma, Eliseu. Vamos tentar pegar pra tudo, viu? Vamos mirar agora no Sonic, mano. Eles vão mirar no Sonic aqui, ó. Esse Sonic aqui. Vamos tentar pegar ele. É só mirar na cabeça. É na cabeça. Cadê a garra? Tá ali, a garra, a garra, a garra mansa. Ivral. Vamos ver se vai dar certo agora. Tem que pegar, tem que pegar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, não, mano. Que merda, hein? Chora não, Eliseu. Calma, Eliseu. Pelo amor de Deus. Não, não chora. Não. Que que nós faz, Iguile? Nós choramos juntos. Vamos chorar juntos. Vamos chorar juntos. Vamos chorar juntos. Vamos chorar juntos. Agora o Eli vai tentar. Vamos tentar agora. É o azul, monstro. É o azul. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vai cá. Calma, calma. Vê aqui. Vê aqui. Vai, 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 vai. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Que ódio, véi. Que ódio, véi. Ai, olha, ele se enxergou. Mano, todo mundo viu. Foi muito quadro, véi. Que ódio, véi. Foi quadro. Vai dar certo. Aí. Só vou para menos um, velho. Na perninha. É, não, não foi, desiste. Não vai dar, não. Não é que ele foi buscar mesmo, cunhado? Vai lá. Olha lá, Alizeu, vai ganhar, vai ganhar. Ele ganhou um sininho, pode ter isso. Meu Deus, ele ganhou um sininho, mas ele desesperado pelo urso tão grande. Não, deixa eu segurar. Agora ele não está conformado, mas ele vai se conformar com o sininho, mano. Porque pelo menos é alguma coisa, né, mano? A atualização do rolê, vamos lá fora comer um pouquinho, né? Vamos perguntar se pode, né? É, vamos perguntar se pode sair para depois usar a pulseira de novo, né, mano? Vamos lá. Conseguimos sair, mano, para voltar depois. Ela deixou, só assinou o nosso nome lá. E é isso, vamos procurar alguma coisa para comer. Mano, olha aqui o sininho, agora ele está mais de boa. Ele ficou mais calminho, já aceitou. É bonitinho também, mãe, é um sininho bonito. Está aí, ó, feliz, né, Alizeu? Quem perdeu foi nós, cunhado. Tu perdeu 10, eu 20. 10, 30. Tu perdeu 30. Eu perdi 20. Mas quase peguei. Eu perdi 20. A Diene perdeu 20 também, Diene? Eles são uns 50, uns 40. Uns 40. Nós quase faliu, mas pelo menos ele deu. Ele teve pena de nós e deu o sininho para eles. Para finalizar, vamos na montanha-russa, mano. Olha o rato gigante, montanha-russa o quê, mano? Toda hora eu falo errado. Esse aqui não é adrenalina. Esse aqui é só passeio, né, Ringuini? Ah, eu queria adrenalina, mano. Entramos, tudo certo. Ringuini aí, gente, vem aqui. Olha o carequinha lá embaixo, dá para ficar careca daqui, ó. Olha lá a carequinha, Ringuini. Careca! Mano, e não dá para todo mundo ir no mesmo... Como era o nome disso aqui? Sei lá. É, no mesmo... Como é que é? Como é que é? Como é que é o nome? Cabinho. Cabinho, cabinho, cabinho. Cabinho, cabinho. Na mesma caixinha, barra casinha. Não dá para ir todo mundo, né? Ele teve que dividir ali, ele foi no outro e nós estamos nesse aqui. Aí eles estão aqui embaixo, ó. Eu estou na casinha aqui de baixo. E olha essa pista, mano. Essa pista torta. Olha onde o Cunhado está ali em cima. É, Cunhado! Uhul! Roda gigante eterna. A Jiffy já está até dormindo ali. A Ingrid já assistiu cinco séries. Já maratonou... Quanto? Quantas séries tu maratonou? Já duas. Duas séries. E não acaba, mano. A Roda gigante eterna, tá ali, ó. Girando para sempre nós aqui. Uma eternidade depois... Meu Deus do céu, para, por favor. Para, para, para. Ah, não. Para, para, para. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Acaba. Acabou, vai parar aqui, ó. Acabou, 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 mano. Acabou. Felicidade acabou, Dini. Felicidade. Imagina, cadê a felicidade? Cadê a felicidade, mano? Acabou. E é isso, mano. Esse foi o passeio de hoje. A gente veio aqui, curtiu bastante com eles. Né, Higley? Já é 3h20, nós chegamos aqui umas 11h. Foi a hora que abriu, 11h e pouco. Então a gente aproveitou bastante. Foi muitos brinquedos. Então é isso, velho. Gostou, Pernando? Só filé. Só filé? E três vezes. Olha, já gostou. Já está feliz de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E é isso, beijão.